O Carinhação na cobertura do São João 2023, estamos nesse momento na cidade do Ouro Velho, sendo realizado o segundo dia de festa do São João da Gente, realizado pela Prefeitura Municipal. Hoje é o último dia e eu quero convidar todos vocês para acompanhar todos os detalhes dessa noite festiva aqui em Ouro Velho. Lembrando que a cobertura do Carinhação tem o apoio da SM Energia Solar. Bom demais, Atacarejo, farmácia dia e noite. Do aplicativo Quero Delivery, também das óticas Nossa Senhora das Dores, da Ultracorretora de Seguros, do Provedor de Internet e também do Centro de Implantes de Estética Ourofacial da Dra. Wilson Mari Lopes, na cidade de Monteiro de Prata. Quero convidar todos vocês para acompanhar todos os detalhes do que aconteceu aqui nessa última noite do São João da Gente, realizado pela Prefeitura Municipal. Acompanhe aqui, no portal Carinhação. Olha o Carinhação na cobertura do São João 2023, o último dia em Ouro Velho. O São João da Gente, realizado pela Prefeitura Municipal, Prefeito Augusto, faz uma avaliação. Grande estrutura, Augusto, grandes atrações e um grande público presente. Aqui você acredita todo o sucesso da programação Juninho de Ouro Velho. Boa noite. Boa noite, Marivaldo. Boa noite a todos. O Carinhação. Mais um sucesso do nosso São João. A abertura do São João do Cariri começa aqui por Ouro Velho. E o grupo se uniu, todo mundo trabalhando. E uma festa linda, não é? Ontem, como você viu, um sucesso de público. Hoje, com o Inquimilu, Linha, a Aveni Vini, Bizai e outras atrações, mais uma vez, lotou o nosso pátio de eventos. Então a gente só tem a agradecer por tudo que vem acontecendo. Hoje é o segundo e último dia do São João em Ouro Velho. E hoje está sendo um sucesso de público. Superando todas as expectativas. Está mais lotado do que no dia anterior. Isso demonstra a valorização do nosso prefeito, Dr. Augusto Valadares. Juntamente com todo o grupo, valorizando a cultura, valorizando o São João de nosso querido Ouro Velho. Para a gente é um prazer imenso estar aqui nas terras de Ouro Velho. Esse lado do Cariri, que já está bem conectado com o Pajéu Pernambucano. Uma terra que respira poesia. Estive aqui recentemente em um sítio, aqui com um amigo nosso. E a gente vê que todo mundo sabe recitar alguma coisa, todo mundo sabe dizer um verso. Então para a gente é gratificante estar numa terra como essa, abrindo essa segunda noite. Para nós do Forró Gente Boa é o nosso primeiro show nesse mês de junho. Que é um mês muito especial para todos nós que fazemos forró, que fazemos a música nordestina. E eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus primeiramente. E agradecer e parabenizar ao meu amigo, prefeito Augusto. Que vem revolucionando a administração e a gestão pública. Não só no Cariri, mas em todo o estado da Paraíba. Sendo um espelho, sendo um exemplo para todos nós gestores. E eu só tenho a agradecer pelo carinho e pela atenção que ele teve com o Forró Gente Boa. Eu estou nesse momento no último dia aqui. Galeriação no último dia aqui. De Ouro Veste, São João da Gente. Galeguinha das Encomendas, parceiraço aqui. Estourado. De Toca do Vale, acabou de ser showzaço. Eu queria mais duas horas do show no mínimo, viu, Toca. Ai meu Deus. É a coisa mais fácil. Bora marcar aí um pé de... A banda de baixo é um pé de cajoelho e nós toca já já, até de manhã. É isso, Marinho. A música aqui não faltou hoje no show de hoje, hein. É, é porque... Canta aquela bola que você tá aqui, raparinha. Eu tenho um repertório muito largo, muito extensioso, né. A negaradinha, o baú de fulano de tal. Eu tenho um paiol todinho, porque eu tô com 50 anos que canto. Se eu for começar a cantar no tempo, quando eu olhei até, né, quando eu comecei a cantar muito Luiz Gonzaga... Canta um pouquinho. O meu cabelo já começa a... Quando eu canto a Luiz Gonzaga, eu canto uma hora e meia, só Luiz Gonzaga. Muito obrigado, Galeguinho e Toca do Vale. Valeu, show de bola, parceiraço dos artistas aqui em todo o país hoje. E prestigiando, lógico, trazer esses grandes artistas aqui para o São João de Ouro Velho. Mais uma mega festa realizada aqui por doutor Júnior, doutor Augusto, ex-prefeita Natália, todo mundo. Aí a gente não pode deixar de vir prestigiar os amigos, os colegas, né, reencontrar as pessoas. Então é que realmente a gente se sente em casa e a festa tá muito linda, parabenizar. Doutor Augusto, doutor Júnior, tá realizando esse grande evento, dando de presente pra gente, né, pra o pessoal de Ouro Velho, mas também pra gente do Cariri e de toda a região. É um evento que traz uma mobilização de toda a região. São cidades irmãs, regiões irmãs, Cariri, Paraibano, Pajéu, Pernambucano. E um evento dessa magnitude, dois dias de atrações de nível nacional, sempre vai engrandecer não só Ouro Velho, mas toda a região. Agradecer o convite do doutor Augusto, né, meu prefeito. Já estive na casa dele hoje, batemos um papo, acabou a gente. Bom demais, estamos aqui, daqui a pouquinho vamos finalizar, né, essa cidade maravilhosa, vou estar pegando. E aí, Nulinho, a primeira vez aqui, o São João, um grande público, milhares de pessoas vieram, na verdade hoje é o recorde, os dois dias do recorde de público, vieram exatamente também ver vocês aqui. Grande expectativa, né? Rapaz, bom demais, prazer. Rapaz, é uma honra, né, a gente tá encerrando, saber que o povo veio, compareceu, que eu sei que é muitas noites de festa, mas o povo gosta da festa, né, São João é muito bom. Então, nosso prefeito doutor Augusto, obrigado pelo carinho, cara, gente boa, demais, estive na casa dele, a gente teve na casa dele, e Deus abençoe, espero voltar mais eles aqui. Olha o swing do zaqueiro Alô, Jôme Sul Guedes Alô, Jôme Sul Guedes O outro ouvido de ouro Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada Alô, Jôme Sul Guedes Alô, Jôme Sul Guedes Alô, Jôme Sul Guedes Alô, Jôme Sul Guedes